Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras. Hoje vou-vos mostrar as últimas compras que eu tenho estado a fazer nos últimos dois meses. Algumas compras eu comprei na Escócia, outras foram compras de Londres e outras foram coisas que eu encomendei online. Temos The Ordinary, temos NYX, MAC, Laura Mercier, L'Oreal, Morphe, obviamente, daí o saco da Morphe e um outro de outros Michelangels que eu queria-vos mostrar o que é que comprei e quero sem dúvida que vocês me digam em baixo nos comentários se querem que eu faça review de alguma coisa ou que falo de alguma coisa específica das que eu adquiri recentemente. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar pelas pestanas. Eu ando numa face de pestanas e acho que quem vê aqui os vídeos regularmente já reparou nisso. As minhas favoritas são estas da Ardell, assim em conta, obviamente, as Demi Whispies. Então, eu decidi encomendar umas Ardell Demi Whispies. Estas aqui eu creio que encomendei, acho que foi da Look Fantastic e, portanto, comprei estas Demi Whispies. Elas têm as Whispies normais, as Demi têm castanhas pretas. Eu encomendei as Demi em pretas. Depois tenho uma água micelar da Garnier que eu decidi comprar mais uma vez. Esta é a minha favorita em termos de águas micelares bifásicas. Esta é a que eu mais gosto, que é a para olhos sensíveis, que é a que tem o liquidezinho oleoso, mas o líquido azul. E esta é a água micelar sensitive para peles e olhos muito sensíveis. Lá está. Eu gosto muito também da amarela, mas acho que esta azul faz exatamente o mesmo que a amarela, mas é muito mais suave e muito mais gentil para os olhos, para pés sensíveis ou para pessoas que usam este contacto, que é o meu caso. Portanto, voltei a comprar uma destas. Depois também comprei este eyeshadow primer da NYX. Este é o NYX Proof It Waterproof Eyeshadow Primer, que é este aqui. A caixa é assim. Por acaso, eu acho que a caixa é gigante para o produto. Portanto, eu até vos vou mostrar que eu já abri e acho que isto é um desperdício de embalagem. Imaginem, a caixa é assim. Não sei se estão a perceber. E o produto é só isto que está aqui. Portanto, é uma caixa gigantesca. Isto apenas porque, em termos de desperdício, é um bocado desnecessário, mas pronto. O Eyeshadow Primer vem assim. E depois tem aqueles aplicadores típicos, tanto de concealer como de Eyeshadow Primer. E é sem cor. Também comprei esta sombra do Urban Decay. Eu nunca tinha comprado nenhuma destas Moon Dust. No entanto, eu vi que esta sombra teve um grande buzz há pouco tempo e eu fui experimentá-la na loja e achei que o efeito era maravilhoso. Porque não só tinha imenso glitter, como dava quase um aspecto molhado. E então eu decidi comprá-la. É a Moon Dust Tom Space Cowboy. Esta é a caixinha. Vem assim. E eu já estou a usar esta sombra hoje porque eu não consegui aguentar. É todos estes brilhantes que eu não sei se a minha câmera vai apanhar, mas os brilhantes da primeira parte do meu olho são esta sombra. Ela não tem propriamente imensa cor. É mais tipo uma top coat de brilhantes que fica, pronto, linda. E a sombra vem assim. E é assim individual. O aspecto é qualquer coisa de espetacular. Eu até vou fazer uma swatch para vocês verem. Ela, ao toque, parece quase molhado. É muito estranho porque parece quase uma sombra em creme. E fica absolutamente maravilhosa. Espero sinceramente que a minha câmera lhe faça justiça. Mas eu até vou pôr um bocadinho mais só para vocês verem o aspecto. Isto é quase sem cor base. Mas depois tem um aspecto quase molhado, metalizado, com purpurinas. É maravilhoso. E isto para usar como top coat, acho que sim. Depois tenho aqui um monte de máscaras que eu comprei recentemente. Sendo que as primeiras duas coisas que eu comprei foram as toalhitas da Simple. Estas aqui. Esta aqui eu não comprei cá. Aliás, as duas eu comprei na Escócia. Elas já não estão cheias porque eu tenho estado a utilizar. E fui de viagem outra vez. Portanto, decidi que era o melhor para levar para a viagem. Então eu comprei estas duas na Escócia. Eu comprei estas, que são as AK. Que são as biodegradáveis à prova de água. E comprei estas, que são exatamente a mesma coisa. Mas dizia que era a Limited Edition Little Mix. Que eu já usei bastante. E parecem-me exatamente iguais a estas. Portanto, olha. Não sei propriamente qual é que foi a... Não sei qual é que foi a diferença, honestamente. Mas parecem-me exatamente iguais. Estas aqui são as que eu compro sempre cá. E estas parecem-me iguais. Portanto, estas são maravilhosas. E se apanharem promoção no continente, melhor. Também comprei um monte de coisas. Comprei esta máscara de Elvive. A Dream Long Hot Mask. Tratamento térmico reconstruzor para o cabelo. Que eu adoro esta linha Dream Long de Elvive. Portanto, decidi comprar a máscara para experimentar. Depois, também comprei estas três da Fruities. Que eu já falei aqui muito no canal e gosto muito. Acho que elas são ótimas. Portanto, comprei três destas Fruities Hair Mask. Que são as de coco. E vem assim com duas fases. A fase 1 é o óleo de coco. E a fase 2 é o selante. Portanto, vocês metem primeiro esta e logo, sem tirar esta, põem logo a seguir por cima esta. E deixam isto a atuar três minutos. E o cabelo fica super sedoso, macio, brilhante. Assim, barato. Uma utilização rápido está feita. Eu adoro estas. Já falei delas imensas vezes. E já não as comprava há algum tempo. Portanto, estava na hora. Ainda luto fantástico. Comprei estas. Porque eu pus... Eu nunca ouvi falar disto. Desta marca Beauty Pro. No entanto, quando eu ponha máscaras na Look Fantastic e depois ponha nos filtros mais populares, apareciam-me sempre estas, tipo, em número 1. E não eram caras. Então, eu pensei... Bem, está na hora de experimentar. Eu já tinha quase encomendado estas máscaras uma vez. Depois acabei por não encomendar. Desta vez, quando encomendei estas coisas, fiz então a encomenda. Estas estão sempre ou esgotadas ou em número 1 dos mais populares da Look Fantastic. Até eu tinha, sem dúvida, que experimentar e perceber porque é que isto está sempre em número 1. Estas são as Beauty Pro High Therapy Under Eye Masks com colagênio e chá verde. E diz que é não só uma fórmula que ajuda, portanto, o efeito cansado e, assim, mais puffy dos olhos, como também ajuda com linhas, rugas e aquela escuridão debaixo dos olhos, tipo aquela olheira. E, portanto, diz que é relaxante e cooling, portanto, refrescante. E esta é de 20 minutos e são, assim, aqueles patches para debaixo dos olhos. Onde é que está? Está aqui. Exato. Pronto. Então, decidi que estava na hora de experimentar e perceber porque é que tanta gente gosta disto, quando eu nunca tinha ouvido falar. Ainda nas máscaras, fui à Sephora, onde comprei, na altura, o calendário do advento. Só que só agora é que vos estou a mostrar isto, o calendário. Eu já vos mostrei aqui no canal o calendário do advento da Sephora. Vou linkar aqui para quem ainda não viu, se tiverem interesse, obviamente. E comprei também algumas máscaras. Comprei esta nova. Eles têm uma quantidade de máscaras de tecido novas, desde carvão, pós-poros. Têm imensa variedade nova que eu nunca tinha visto. E eu fiquei mesmo com vontade de trazer todas. No entanto, trouxe apenas esta, porque a pessoa não é rica, obviamente, e então trouxe esta, que é a Bubble Mask Skin Detox. E eu tenho tido uma relação muito de amor com máscaras daquelas de bolhas, detox, quase todas elas, e então decidi comprar a da Sephora. Então esta é a Sephora Bubble Mask Skin Detox. E diz que tem spirulina protetora. Bem, assim, é mesmo da marca deles, marca Sephora. Eu nunca, nunca experimentei, nem nunca ouvi ninguém falar disto. No entanto, eu como adoro máscaras daquelas Bubble Mask, decidi que queria, sem dúvida, experimentar. E trouxe, claro, duas coisas que eu adoro da Sephora, que são as máscaras de pés e as de mãos, que eu amo profundamente. Então trouxe uma, trouxe as minhas favoritas, trouxe apenas uma de cada, mas as minhas favoritas. Então, a de pés, trouxe a de amêndoas, que são aquelas meinhas embebidas em produto que nós metemos nos pés e deixamos durante, tipo, 20, 30 minutos. Eu até estico para mais do que isso, porque acho que os meus pés, quando eu faço as máscaras, já estão a precisar muito mais do que 20 ou 30 minutos, já estão a precisar bem mais. E então é como se fosse uma meia, que vocês metem literalmente no pé, cheia de produto e fica literalmente a absorver. E esta da amêndoas é ótima. E comprei esta de mãos também, que é o mesmo sistema, só que aqui é como se fossem umas luvas que vocês metem e a pele fica a absorver, obviamente, o produto. Esta é 15 minutos, eu também estico um bocadinho mais. E esta é a de mãos de macadâmia. E vem assim, pronto. Estas máscaras compram somadamente individuais. Eu adoro as máscaras de mãos e de pés da Sephora. Ainda na Escócia, comprei estas máscaras, assim, muito aleatoriamente, mas já agora queria vos mostrar. Eu não sei ainda onde é que se pode encontrar isto, porque eu nunca tinha visto isto antes. Não tinha nem primores, nem macabutas, nem look fantástico. No entanto, de certeza que se eu escavar bem a internet, vou encontrar algum sítio que venda estas. Estas, de certeza que são novas. E então vi que agora haviam as de noite. E comprei uma de noite de rosto e uma de noite de olhos. Que são estas. Que digam-me aí desse lado se vocês já viram estas em algum lado, porque assim, obviamente, ia ser muito mais fácil para a malta que tem curiosidade, tanto como eu, encontrar e comprar. E eu própria, se gostar, obviamente, depois comprar. Eu também vou procurar na internet onde é que isto haverá. Mas estou super curiosa. Então, a de noite é esta aqui, que é super hidratante, ajuda a reparar a barreira da pele e ajuda a amaciar a pele cansada mesmo antes de cama para a pele cansada e sensível com água do Deep Sea, portanto, do mar profundo e ácido hialurónico. Pronto. E é assim, 15 minutos também, como quase todas as esquinas, ai, pronto, assim azul escura. E depois comprei-te também da mesma linha de olhos e esta também tem o tal ingrediente do mar profundo. É Deep Sea Water, água do mar profundo e ácido hialurónico também. E esta diz que é para usar antes de dormir e tem um efeito refrescante. Esta aqui, em vez de ser aqueles patches por baixo ou ser a máscara à volta dos olhos, parece-me que é uma coisa que é mesmo para todo o olho, se é que me entendem. Estão a ver aqui a menina, a cara dela. Portanto, isto cá para mim é a mesma coisa que temos estado olhos fechados e é como se fossem aquelas máscaras de dormir. Mas esta é para ter na pele 15 minutos. Portanto, estou muito curiosa para experimentar estas. Honestamente, adoro experimentar máscaras novas. Depois comprei também no UK. Apenas porque estava mais barato comprei mais uma destas que eu também gosto muito. Estas vocês podem encontrar mesmo nos espermicados cá. A embalagem é um bocadinho mais larga, creio eu. Mas eu encontrei lá e era mais barato, estava em promoção. Portanto, comprei que esta é de Pure Charcoal Black Tissue Mask. Esta é com um efeito rebutor de poros para peles mistas ou oleosas. Eu adoro. Também ainda no UK comprei uma máscara de pestanas que eu sempre que lá vou compro porque cá eu não encontro. Nós cá temos a L'Oreal Telescopic mas temos aquela prateada. Eu gosto. É desta aqui que é... Antigamente havia cá depois deixou de ver e eu nunca percebi porquê mas eles lá têm sempre e eu comprei porque eu amo de paixão tanta fórmula como a escova que é a Telescopic então mas em vez de ser a prateada é a dourada que é esta aqui que eu gostava que isto focasse e esta é preta obviamente e a escova é uma escova que eu adoro porque é extremamente fininha. É como se fosse a continuação do cabo mas com uns dentes muito, 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 muito pequeninos mas isto isto para ir à raiz das pestanas é uma cena. E para finalizar compras também de Londres comprei uma coisa que é religiosa comprar todos os anos quando vou a Londres ou ao UK no geral que é um pó que... Bem, quem vê aqui o canal há algum tempo já ouviu falar deste pó imensas vezes é um dos meus pós aliás, é o meu pó translúcido compacto favorito que é da Soap & Glory e é o One Heck of a Blood Translucent Mattifying Powder que é este aqui eu já acabei acho que desde que conheço este pó e desde que eu comecei a comprar ele ainda está selado porque eu ainda tenho ali um que está... ele ainda está aqui com a fita cola não sei se está a dar para ver eu ainda tenho ali um que estou a acabar na minha coleção de maquiagem portanto ainda não o abri mas comprei porque isto é um pó que eu acabo a toda hora eu literalmente já devo ter acabado para ir com 6 destes e tendo em conta que eu uso muitos pós especificamente soltos não tanto compactos e mesmo assim acabar um destes compacto a toda hora é muito, muito bom sinal este pó é mesmo maravilhoso não vivo sem ele a sério não vivo então tive que comprar porque nem sequer é caro Soap & Glory vocês conseguem encontrar na Boots mas é mesmo bom também fui à Morphe que desde que tinha aberto a Morphe eu ainda não tinha ido à loja e decidi ir este ano e tive sorte porque eu fui um fim de semana da Black Friday e então encontrei estes batons líquidos mate da Morphe estavam todos em promoção tudo o que era Morphe estava com 25% de desconto as marcas que estavam obviamente à venda na loja que não eram Morphe não estavam tipo Jeffree Star Cosmetics Suva todas as marcas que eles têm que não é só Morphe não estavam com desconto no entanto tudo o que era marca Morphe estava com 25% de desconto e todos os liquid lipsticks estavam em vez de 12,50 libras estavam a 5 libras então eu comprei dois liquid lipsticks que custou-me 5 libras cada um e comprei o eyeshadow primer que eu já andava para comprar há muito tempo e tive 25% de desconto nisto com 25% de desconto aproveitei para comprar o eyeshadow primer da Morphe que é transducido e eu já ouvi muita gente falar bem dele e portanto comprei é assim a mesnaquinha e estou muito muito curiosa espero que seja bom porque eu sou mesmo a esquisita dos primers de sombras e os batons líquidos mata eu nunca os meto em nenhum e estou curiosa comprei um tom mais claro e um tom mais escuro este mais claro que eu comprei é tipo um rosinha vai ser tipo um nude rosinha vai ser estilo a minha camisola mas mais escuro obviamente mas é mais ou menos esse tom então este é o liquid lipstick no tom vanity e é assim este rosinha estão a ver é muito o estilo da minha camisola não é verdade eu disse isto um bocado à toa do que me lembrava mas é mesmo é mesmo a minha camisola pronto vem assim a embalagem fosca assim meio quadrada e aqui é a tampa pois a cor mais escura que eu comprei foi este tom peanut que é um faz-me lembrar muito o chili da MAC que é quase um laranja acastanhado de tijolo assim e mais intenso vai ser nem sei como é que eu vou descrever esta cor mas é é mesmo tipo um castanha alaranjado mais para o escuro ele aqui mostra mais ou menos a cor mas ela é mais clara e é assim pareceu-me bem parece o estilo de cor que eu gosto principalmente para a altura do outono e inverno portanto gostei muito e estas foram as compras de Londres agora só para finalizar muito rapidamente comprei uma máscara da Kera Stass que eu adoro é uma das minhas máscaras favoritas de cabelo que é a Nutritive Mask Intense mas a minha é para cabelo espesso que é Thick Hair que é esta aqui esta aqui vocês têm para cabelo fino e têm para cabelo espesso eu amo a de cabelo espesso e portanto a minha já tinha acabado e eu decidi que estava na hora de comprar mais uma depois comprei também da MAC uma base que eu estou completamente apaixonada que descobri há pouco tempo que é a Prolongwear Nourishing Waterproof uma base que eu não dava nada por ela pelo nome no entanto é absolutamente maravilhosa eu tive a oportunidade de experimentar antes de a comprar e fiquei apaixonada e por isso é que a comprei então é esta aqui a única coisa que eu não gosto nela é que ela não seja de pump é daquelas de é tubo portanto vocês simplesmente espremem o tubo no entanto ela pelo nome é por isso que eu dizia que não dava nada por ela porque Nourishing é uma coisa nutritiva portanto vai ser muito hidratante eu diria que é mais para uma pele seca no entanto olha maravilhosa tem uma duração estilo Prolongwear muito boa completamente waterproof não me mexe mas a pele fica meio que luminosa é literalmente o casamento melhor de todas as coisas que se quer numa base e rapidamente se está a tornar uma favorita estou mesmo a amar a duração o facto de ser à prova d'água o facto de não mexer de todo o facto de eu ser oleosa e sentir que não fico seca nem oleosa com ela mind blown completamente por fim encomendei também da Look Fantastic e esta foi uma encomenda completamente à parte da outra podia ter mostrado tudo junto realmente mas esta foi a outra encomenda enquanto encomendei um pó da Laura Mercier que eu já falei aqui 20 mil vezes no canal já tive 2 pós da Laura Mercier destes e acabei há muito pouco tempo neste Terminote e então tinha que comprar um porque este é em pós pós-soultos translúcidos este é o meu favorito que é o Translucente Luce Setting Powder é o produto mais famoso basicamente da Laura Mercier e pronto eu não vivo sem isto o meu acabou e então eu encomendei da Look Fantastic porque aproveitei uma campanha de Black Friday acho que foi de Black Friday exatamente este pós é icónico principalmente aqui no canal quem me segue há algum tempo isto é maravilhoso e ao mesmo tempo que encomendei este pó encomendei 3 produtos da The Ordinary que é uma marca que eu quero muito ando a fazer muita investigação sobre esta marca é uma marca que eu quero começar a usar só comprei estes 3 produtos no entanto já estou a planear comprar um mês e quero começar a introduzir certas coisas na minha rotina mais pensadas até agora eu tinha uma pele tinha não eu ainda pronto ainda posso considerar que tenho uma pele boa mas era muito fácil eu não tinha que me esforçar muito bastava ter uma coisa que fosse relativamente boa que eu sentisse que funcionava bem na minha pele e não sentia que tinha que me preocupar muito com a idade nem com sabem nada específico usar um creme bom um sérum bom pronto os passos todos eu faço há muito tempo religiosamente o lavar o double cleansing o tónico o sérum se for preciso até uso a essência o creme de olhos o próprio do creme de noite nesse aspecto eu sempre fui muito sabem no entanto eu quero começar a ter mais noção se é que me entendem do que é que eu estou a pôr na minha pele em termos de ingredientes perceber para que é que serve os ácidos os retinóis tenho investigado imenso sobre retinóis quero começar a implementar retinóis mas é aquelas coisas se a pessoa não me investigar e não estudar muita coisa é difícil por exemplo os retinóis eu não fazia ideia até há pouco tempo que tinha que se começar a inserir e chamem-me burro ou o que quiserem mas é verdade eu até há pouco tempo eu não fazia ideia que os retinóis eram uma coisa que se tinha que ir inserindo na rotina gradualmente com concentrações mais pequenas e ir passando para concentrações mais altas de modo a nossa pele se adaptar pronto eu estou a aprender um monte de coisas e isto tudo porque comecei a investigar mais a The Ordinary isto tudo para dizer que então comprei a máscara de ácido salicílico 2% eu já não lembro dos preços mas a The Ordinary é uma marca muito barata quase tudo é menos de 10€ e portanto obviamente como é óbvio a máscara de ácido salicílico vai ser para usar quando estou naquela altura do mês quando estou com alguma borbulha porque isto vai ser especificamente para peles mais com borbulhas ou com problemas de acne o ácido salicílico ajuda muito nesse aspecto portanto é para isso que eu comprei esta máscara hoje comprei também virado para o facto de ter pele oleosa acne de vez em quando os pontos negros aquelas borbulhas ocasionais hormonais comprei este serum juntamente com uma amiga que é o Niesse Amide eu não sei dizer estes nomes Niesse Amide 10% e 1% de zinco este serum então foi também tipo 5€ e tal se não estou em erro vem assim pipeta as embalagens pronto são muito simples parecem produtos quase de laboratório mas o que interessa aqui é que façam façam o que têm a fazer e portanto ele diz lealmente vitamina de alta intensidade para pele com blemishes portanto com borbulhas e pontos negros peleosa essas coisas e supostamente ajuda muito e depois comprei também a peeling solution esta aqui eu estou um bocado reticente como é que eu vou usar isto mas eu vi tanta gente a falar tão bem disto no entanto acho que isto é um bocado intenso assim logo para a primeira vez que se usa porque é um bocado intenso papel sensível porque isto é um é um peeling que faz um peeling esfoliante se é que me entendem portanto este é o H H A H A 30% com B H A 2% peeling solution portanto é assim este líquido meio avermelhado escuro isto que vos vai fazer é vocês fazerem uma esfoliação tipo peeling barra esfoliação é mesmo para limpar a pele esfoliar fazer um peeling pele nova no entanto eu já vi muita gente online a dizer que isto é um bocado intenso para quem nunca utilizou para peles sensíveis causa alguma vermelhidão portanto eu vou investigar muito bem como é que eu vou começar a inserir isto mas estão a ver são coisas assim mais pontuais acabámos então o vídeo espero que tenham gostado digam-me mais nos comentários que vídeos querem ver se querem que eu fale alguma coisa que está aqui em específico e digam-me eu quero muito saber quem é engraçado quem é que desse lado usa a marca The Ordinary quais é que são os vossos produtos favoritos se usam retinões digam-me como é que começaram se gostam ou se não gostam eu estou pronto estou interessada neste segmento do skincare e quero começar a experimentar coisas diferentes e portanto se quiserem review de alguma coisa aqui em específico se quiserem que eu fale de produtos da The Ordinary depois de já os utilizar a coisa de um mês um mês e meio digam-me tudo aí embaixo nos comentários espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo Tchau Tchau